Depois da saída repentina do técnico Matal Sodré na última semana e um anúncio nas redes sociais do Águia de Marabá, informando quem seria o novo contratado para comandar o Azulão em busca do acesso para a Série C de 2024, a tarde de segunda-feira foi marcada com a apresentação de Rafael Jacques, novo técnico do Águia de Marabá, à imprensa local. A apresentação aconteceu em um auditório no núcleo da Nova Marabá, com passagens por São José do Rio Grande do Sul, Caxias e Sergipe. Esta é a segunda passagem de Rafael Jacques pelo futebol paraense. O novo treinador do Águia de Marabá também já passou pelo Clube do Remo, mas saiu após sete jogos. Ele encara este novo momento como um verdadeiro desafio. Eu costumo dizer que as dificuldades vêm disfarçadas de oportunidades. Então, quando eu recebi o telefone do Águia, eu não pensei duas vezes pelo que o Águia vem representando e vem conquistando. E é uma responsabilidade, porque a equipe está bem, mas ao mesmo tempo, a gente está no futebol há bastante tempo, a gente sabe que precisa trabalhar forte no dia a dia, precisa olhar no olho do jogador, precisa ser o mais sincero possível com o atleta e o atleta com a gente, para que a gente consiga, juntos, não só com a missão técnica e atletas, mas diretoria e prensa e a torcida. É dessa forma, sendo o mais frontal possível, que os desafios acabam sendo transpostos. Durante a entrevista coletiva, o técnico falou como pretende atuar diante do desfalque do Azulão, já que o time também perdeu alguns jogadores. É natural, para uma equipe que foi campeã, a valorização dos jogadores, propostas de outras equipes, isso é comum no futebol, e conversamos sempre com a diretoria, com o Perenino, com o Demar Tarcísio, fizemos outros diretores a respeito disso, mas vamos, nessa semana, conhecer o grupo melhor dia a dia, temos o jogo de sábado, o jogo decisivo no sábado também, e a partir daí a gente começa a pensar a respeito dos demais jogos. Agora, como novo treinador do Águia de Marabá, Rafael Jacques busca o entrosamento com o elenco, no intuito de apresentar bons resultados, diante das próximas rodadas, para o fim da primeira fase. A gente tem que ser inteligente e trazer os atletas para que eles possam valorizar a nossa ideia também, para que a gente consiga dar essa sequência e ainda que puder melhorar, se melhorar ainda mais.